E voltamos com mais Sea of Stars, galera. Bom, é o seguinte, falta pouco pra gente zerar o jogo. Eu preciso fazer algumas side missions e depois ir pro castelo do Flashmancer, né? Mas vamos lá, vamos primeiro falar com a Tix, porque a gente liberou uma parada conversando com a Serai sobre a missão dela e sobre a Tix descobrir a pista do local da tal rainha que a gente tem que derrotar lá no mundo dela. Vamos lá. E... é uma história, né? Aparentemente. Paraíso Perdido. Vamos... tem duas histórias pra ler nesse vídeo, eu acho, ó. A Expedição Serulha e Paraíso Perdido. Vamos ler as duas pra gente se livrar logo das histórias, né? Se a gente estiver chegando no vídeo, like, comentário. Este aqui é especial, é um diário de campo. Talvez seja bom fazer umas anotações. Diário de Jossi, Expedição Serulha, primeiro dia. Eu não esperava sentir medo tão cedo. E pensar que poderíamos nos deparar com ela, rainha de outrora. Mas é preciso encontrá-la para que ela não pegue Repain de surpresa. Até a lua submersa sabe que já sofremos o bastante com a traição dela. Formamos três equipes. Brochu e Elbi lideram as outras duas. O plano é o seguinte. Cada equipe tem uma série de quatro direções para explorar. Quatro direções, quatro dias. Depois, fazemos o retorno por mais quatro dias e comparamos nossas anotações. A equipe de Brochu está tentando Nordeste, Sudeste, Sul e Noroeste. A equipe de Elbi está indo para Sudoeste, Sul, Sudoeste e Leste. Quanto à minha equipe, estamos indo para Norte, Leste e Nordeste e Sul. Diário de Josse, expedição, cerulha, nono dia. Quem diria? Ficou óbvio assim que dei uma segunda olhada nas anotações. Brochu disse que tudo ocorria bem nos primeiros dois dias, mas que depois algo parecia errado. Elbi contou que se sentiu sem rumo o tempo todo, exceto no quarto dia, quando todo mundo ficou mais confiante. E eu estava certo. O terceiro dia foi especial para mim. Aquela Velosfera deveria nos conduzir ao trono dela, mas, como todas as outras, ficou sem energia. Portanto, não há como prosseguir. E vendo como perdi toda a minha equipe para chegar até aqui, também não há como voltar. É o meu fim, eu acho. Se você está lendo isso, deve ter encontrado meus pertences. Pois, fique... que fique registrado. Josse esteve aqui. Fim? Carai. Vamos ler a da Rainha, que é a última que falta. Paraíso Perdido. Vamos lá. Ewilda era uma líder... Não, peraí. O da Rainha é o que a gente acabou de ler. Esse Paraíso Perdido é daquele... Daquele... Duke Ventry, não é? Sei lá. Aquele cara que a gente soltou. Ewilda era uma líder justa que não se importava com títulos. Segundo relatos, ela passava tanto tempo na mansão Aventry, o duque Aventry, quanto na cidade com seu povo. Sob o poderio dela, Lucent desfrutou de propriedades e manteve seu título de bastião de luz como nunca antes. Ao lado de Ewilda estava o duque Aventry, um nobre e destemido defensor do povo e de sua terra. Dizia-se que ele, sempre leal, tinha uma devoção por Lucent, que só não era maior do que seu amor por Ewilda. Apesar da ameaça iminente do castelo mecânico, eles conseguiram manter o seu povo seguro, feliz e esperançoso. Certa noite, durante uma longa viagem ao exterior, como tantas outras, o duque Aventry foi acordado por um emissário que trazia ordens urgentes. Ewilda pediu para que ele voltasse à Lucent imediatamente, sem dar nenhuma explicação, além de indícios de uma terrível ameaça. Quando chegou, o duque se deparou com uma tempestade de fogo, uma vasta extensão da terra estava em chamas. Mas não havia forças inimigas à vista. Um guerreiro solar do solstício que havia se corrompido, escondido em algum lugar da ilha. Ele saía uma vez por dia para liberar seus poderes, devastando lentamente a paisagem. Graças ao rastro de destruição, foi fácil localizá-lo. A luta entre eles durou dias, mas mesmo com toda a sua força, o duque Aventry não pôde derrotar o guerreiro do solstício maligno. Ao ver os danos colaterais provocados pela batalha, ele teve que aceitar o empate e se retirar para evitar causar mais estrago na sua terra já tão sofrida. Tomado pelo desespero diante da incapacidade de proteger seu povo, o duque Aventry baixou a guarda e foi então que o inimigo veio. A acólita dos Flashmancer apareceu disfarçada e ofereceu a ele um fragmento mágico. Este antigo fragmento foi criado pelos Vatis. Mentiu ela, ciente do estado de espírito abatido do duque Aventry. Isto envolverá sua ilha em completa escuridão por um dia, bloqueando toda a luz do sol e a da lua. O poder do meu inimigo ficaria, refletiu ele, mas... Percebendo o senso de honra do duque Aventry, dois lhe deu o incentivo final. O guerreiro do solstício também não está jogando limpo. O senhor não deseja proteger seu povo? Questionou ela. O duque Aventry aceitou o fragmento e agradeceu a ajuda dela. Basta quebrar o fragmento com convicção e a magia dele despertará, explicou Dois, antes de partir. Sem perder mais tempo, ele quebrou o fragmento e, ao lançar voluntariamente a maldição em sua ilha, caiu direto nas mãos dos acólitos. Tudo correu bem no início. A mortalha da noite encobriu a terra e o duque Aventry agiu rapidamente contra o guerreiro do solstício enfraquecido. Quando as comemorações começaram, magos do vento foram convocados para reunir ondas fortes o suficiente a fim de inundar a região leste da ilha. As chamas finalmente foram apagadas, mas o processo transformou essa área nos famosos pântanos que conhecemos hoje. Todos receberam bem a mudança, pois ela era consequência da vitória. Após algumas semanas, ficou claro que a mortalha da noite jamais desapareceria. Apesar do apoio e da compreensão de seu povo, o duque Aventry não pôde se perdoar pelo erro que cometeu. Quando descobriu quem realmente havia lhe dado o fragmento mágico, ele partiu para o castelo mecânico. Naquele dia, o duque Aventry fez pela segunda vez exatamente o que os acólitos queriam. Na ausência dele, o acólito 3 do Flashmancer se infiltrou na mansão Aventry e matou Evilda. Assim, o ritual foi concluído, e uma semente do mal foi plantada na mansão que, alguns séculos depois, geraria o residente do desgosto. Caramba! Completamente derrotado, o duque Aventry morreu de tristeza poucos dias depois. Como seu destino não tivesse sido cruel o bastante, mais de 200 anos depois, Romai encontrou a urna do duque e o ressuscitou para ser seu guarda-costas. Durante décadas, o duque vagou pelos pântanos que um dia governou, sem lembranças, sentindo apenas uma tristeza inexplicável. Em momentos de clareza, ele sentia um anseio breve, porém profundo, por algo que simplesmente não conseguia distinguir. Essa foi a sina do duque por meio século, até que um dia, jovens guerreiros do solstício recuperaram o medalhão de Evilda e o levaram para ele. Com as lembranças, enfim, restauradas, o duque Aventry quebrou o medalhão e, ao fazer isso, desfez o vínculo que prendia sua alma ao plano material. Finalmente, ele encontrou a paz e estava livre para deixar este mundo. Fim. Maluco? Ouvi todas as histórias na fogueira. Pegamos um achievement. Não tem mais história para ouvir, não. Quer dizer... Ai, carai. Ai, carai. Ai, eu coloquei a história do Vespertini. Deixa eu pular. Aê, pronto? Pronto, acabou. Bom, vamos descansar. Vamos... Vamos ir lá para o futuro, né? Para o futuro não, né? Eu não sei porque eu vim com... Ah, Chrono Trigger, é claro, né? É... Eu fico imaginando que o mundo da Serai é o futuro por causa do Chrono Trigger, tá ligado? Mas não, não é o futuro. Vamos ir para lá, para o mundo da Serai. Ah, eu estava farmando em off. Eu catei uns Búzios que ficaram faltando, galera. E eu simplesmente não achei mais Búzios, tá? Estou com 58 no total. São 60, eu acho. A roda de platina foi a última que eu consegui de nível máximo, fazendo wheels. Faltou derrotar um cara aqui em Brisk, né? Depois que a Brisk foi reconstruída, eu tive que derrotar um cara de novo. Eu não sabia disso, eu acabei pegando essa roda aqui. É o seguinte, vamos lá fazer essa missão dessa rainha de outrora. Que provavelmente tem que ficar ligado no diário da pessoa, né? Agora resta eu saber qual é a combinação correta do diário, né? Qual que é o caminho certo, né? Vamos vir aqui? Vamos ao acampamento de novo. Provavelmente é aqui. A gente tem que descobrir agora o caminho que a gente tem que seguir. Vamos ler de novo aqui o que a Tix falava no final? Vamos lá, Tix. Expedição Cerúlia. Tem que ser aquele que encontrou a esfera, provavelmente, né? Ahn... Primeiro dia. São quatro direções. Ok. A equipe de Brochu está tentando Nordeste, Sudeste, Sul e Noroeste. Nordeste, Sudeste, Sul e Noroeste. Ok. A equipe de Elbe está indo para Sudoeste, Sul, Sudoeste e Leste. Quanto a equipe Norte, Leste e Nordeste e Sul. Pera aí. Pera aí. Quem chegou lá? Quem chegou lá foi o terceiro cara. Então vamos ver a sequência que ele usou. Só que ele perdeu a equipe dele toda. Ou seja, ele chegou, mas morreu todo mundo. Vamos ver. O Jossi chegou. Formamos três equipes. Ah tá. Norte, Leste, Nordeste e Sul. Norte, Leste, Nordeste e Sul. Vamos lá. Vamos ver se é isso. Se eu tiver errado, sei lá. Paciência aí. Norte, Leste, Nordeste e Sul, né? Ok. Vamos lá. Ó. Não porra. Aê. Simboeira. É por aqui que entra, né? É por aqui que entra, né? Norte. Leste. Nordeste. No caso, aqui, né? E Sul, né? Opa. Tá errado. Tá errado. É o seguinte, galera. Eu descobri, mano. É... Eu acabei descobrindo... É... Lendo de novo aqui. Eu vou explicar pra vocês aqui. É... Tem que prestar bem atenção no diálogo dos dias em que no diário fez sentido o caminho, né? Então, por exemplo... Aqui na expedição Cerulha, na parte em que eles falam sobre... O dia pareceu certo, né? Então, vamos lá. Vamos no primeiro. Brochu. A equipe do Brochu tá tentando Nordeste e Sudeste. A equipe de Elby tá indo pra Sudoeste, Sul, Sudoeste e Leste. Quanto a minha equipe, estamos indo para Norte, Leste, Nordeste e Sul. Ah... Quem diria, blá, blá, blá. Brochu disse que corria bem nos primeiros dois dias. Quais são os primeiros dois dias do Brochu? Acho que é Nordeste e Sudeste, né? Elby contou que ficou sem rumo, exceto no quarto dia. E ele tava certo no terceiro dia. Então, vamos lá. Os dois primeiros dias do Brochu, o terceiro dia do meu... Do principal do diário, e o quarto dia da Elby. Então, vamos lá. Eu demorei a perceber essa merda. Eu fiquei tentando as combinações. Vamos lá. Brochu, Nordeste e Sudeste. Elby, Leste, né? E Nordeste. Nordeste, Sudeste. Nordeste e Leste. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Let's go, galera. Oh, porra. Aê. Nordeste, Sudeste, Nordeste, Leste. Nordeste, eu vou pegar isso aqui. Nordeste. Sudeste. Nordeste. Nordeste. E Leste, né? Agora. Seria pra cá. Oh, conseguimos. Caramba. Gostei desse quebra-cabeça. Destino desconhecido. Alto nível de risco. Deseja o mesmo prosseguir? Vambora. Trono da Rainha de Outrora. Chegamos. Tem que ficar ali. Olha, o baú. O que que é isso? Menos pontos de vida. Inimigos são invencíveis enquanto conjuram. Bloqueios sincronizados. Reduzem o dano a um. Golpes sincronizados. Tem bônus de duas vezes. Sai fora. Aham. Te fuder. Sai fora que eu vou usar isso. É, o risco é muito... Olha, um Búzio. Legal. Aham. Tá faltando agora um Búzio pra fazer 60 Búzios. Aham. Vamos dar aquele save aqui, né? Nunca se sabe. Vai que o jogo crashe. Vamos lá. Vamos lá. Aí está. O trono da Rainha de Outrora. Ela não tá aqui, então. Ah, está sim. Estão prontos. Quando quiser. Eita, maluco. Chutou. Cacete. Essa é a Rainha, doido. Maluco. Ela dá um dano bom, hein? Cara, ela é forte? Tá. Vamos lá. Ah, tem como acertar vários pedaços dela. Não sabia. Vamos lá. Eu tenho que cancelar... Essa parada dela, né? Vamos lá. Vamos lá. Dano em área. Nossa. Não dá dano, né? A espada... Ela... O projétil toma menos dano de tudo. De todos os elementos, aparentemente. Vou ter que causar dano só nela. Ah, morreu. Morreu várias. Vamos à conflagração, que é o combo mais forte que a gente tem aqui. Maluco, 700. É muito dano, cara. Loomerang. Vamos lá. Ah, não, cara. Ah, meu... Meu bracinho. Eu esqueci de apertar. Vamos usar a suprema do nosso grande águia aqui. Que ela atrasa também o ataque do inimigo, se eu não me engano. Ah lá, o inimigo agora tá... Ela cura os aliados e ainda atrasa o inimigo. Isso é muito bom. E eu vou farmar combo agora. Ah, troca a grande águia, né? Opa. Ah, eu vou chutar ela pra ela não atacar. Você não vai atacar. Ah. Que isso, mano? Não consegui... Ei, voltou. Nossa, pera aí. Como é que eu impeço... Como que eu causo 4 danos de fogo no inimigo? Isso... Isso sequer é possível... É impossível isso, não é? O Loomerang é possível, né? Nossa, mas o Loomerang vai bater em vários pedaços do inimigo, cara. Eu vou tentar usar o Loomerang, vai. Mesmo sendo... Difícil de usar. Meu amigo. É difícil de usar, cara. Vamos lá. Big Bang Atac. Cotovelada. Vamos dar a esmagada que a gente dá dano em área. Agora é o seguinte, né? Serai. Dá o chute. Só o Loomerang é bom, né? Mas que não vale a pena não. Vale mais a pena usar o Loomerang normal. Vamos lá. Ok. Vamos ao Conflagrate, né? Que vai dar aquele dano de fogo várias vezes. Talvez ela morra agora, né? Maluco. Quanto dano, cara. Vamos encher a nossa mana. Eu ainda não sei defender dessa merda. Tá, vamos lá. Vamos usar a habilidade aqui da Águia. Que vai dar dano em tudo. E curar os amiguinhos. Tá morrendo já. Será que eu consigo dar um Big Bang Atac com todo o meu poder aqui? Será? Adeus. Majin Buu. Ah, não morreu não, cara. Vamos lá. Pedra Lunar. Caralho. Deu um dano maneiro. Voltou a ter os negocinhos dela ali. Meu Deus do céu. Cadê a Serai? Desorienta. Boa. Quebrou dois. Eu vou só bater. Maluca. Essa sequência que ela fez ficou zoada, não ficou? Eu acho que eu vou conseguir reduzir o dano dela um pouquinho, mas... Ficou zoadaço aqui. Vamos lá. Ela ainda vai dar 100% de dano. Caralho, o Revorb. Maluco. Matou. Ainda bem... Pera aí. Ainda bem que eu tô com item aqui. Eu não gasto coisa quando eu apanho, né? Caralho. Sol arcano. Vamos dar um dano em área aqui. Tá morrendo, né, desgraçada? Ah, morreu. Já vai tarde o achievement. Derrote a deusa bélica. Ah, é? O pamo de nível? Se eu não tivesse feito essa luta... Direitinho... Eu ia morrer, cara. Pra esse boss aí. Vamos lá. Vamos pegar... Defesa física. Esse cara é tão forte, mano. Vamos pegar vida, né? Vamos pegar ataque mágico com a Serai. Acho que não. Mana. Pronto. Agora a Serai tem bastante mana pra usar os ataques dela. Ataque mágico com o bichinho. Vamos lá. Vida com a nossa querida Valerie. Conseguimos. Derrotamos a tal da rainha. Até que enfim ela pagou o preço pela traição. Obrigada, meus amigos. Sem problema. Adagas lendárias detectadas entre os escombros. Adagas lendárias? Ações recomendadas. Pegar e equipar. Ô, louco. Ah, é? Posso usar isso. Estilhaços estelares. Carai. Não tem mais nada pra gente aqui. Vamos indo. Ah lá, mano. A Serai pegou umas adagas foda aqui. Derrotamos a rainha. E pegamos um búzio ainda, né? Uma concha. Vamos falar o seguinte. Agora a gente tem que fazer a arena. Que é o desafio do... Do nosso amigo, o Fer, né? Tomara que não fique muito grande. Simboeira. Puta merda. Vou ter que fazer o caminho tudo de novo. Deixa eu ver. Beleza. Eu acho que eu consigo, hein? Vamos lá. Vocês vão fazer junto comigo, hein? Vocês vão fazer o caminho comigo aqui. Não vou cortar nada, não. Vou pegar a batatinha. Toda vez que vocês virem comida, peguem, galera. Peguem. Pra não precisar comprar em NPC. Acho que vocês já devem estar jogando esse jogo. Vocês devem estar sabendo disso já. Aê, saímos. Aqui eu vou só voar. Eu vou ir e voltar. Pronto. Sai da Vila dos Perdidos. Vambora. Não tem mais nada aqui nesse mundo, né? Só o final do jogo. Tem um tesouro faltando em Repine. Mas eu não tenho como pegar ele. Porque provavelmente é o... É o tesouro da... Como é que se diz? Provavelmente é o negócio de cifras. Que eu ainda não desbloqueei. Vai faltar uma parada de cifra. Eu não tenho a mínima ideia. É, provavelmente pode estar no final do jogo, né? Se esse búzio que eu peguei... Tava justamente na... No covil dessa rainha aí... A parada de cifra pode ser que esteja no final também. Bom, vamos lá. Em Brisk tem alguma coisa pra gente fazer, né? Uma espécie de arena. Vamos lá. Eu queria que o jogo tivesse... Mais side missions. E um sistema de crafting. Que envolvesse fazer a arma dos personagens, sabe? Opa, caralho. Não é por aqui, não? A cidade tá diferente. Eu não sei como é que anda. É pra cá, pra baixo. Eu gostei muito do fato da gente... Pegar arma no jogo, matando boss e tudo, né? Tô gostando das side missions e das quests finais. Mas... Sei lá. O crafting é um elemento que talvez fosse mais legal. Tem comida, né? Por que não crafting? Onde fica esse lugar aí? Arranjei dois ingressos pra final da categoria prata. Final do que, filha? Aparentemente tem uma arena rolando aqui. Tá todo mundo falando que devia ter comprado ingresso. O que que é isso aqui? É aqui? Ah, é aqui, mano. Não sabia. Bem-vindos à arena da queda do residente. Aqui os fortes se reúnem. Os mais fortes triunfam. E os vitoriosos se tornam lenda. Olá. Será que meus amigos e eu podemos participar do torneio? Novos competidores? Certamente. Mas temos uma regra que limita novos participantes a dois aliados no máximo. Além do mais, o uso de itens é proibido. Entendi. Obrigado. Esse lugar é exatamente o que eu esperava. Podemos tentar agora? Caralho, dois aliados só? Vambora. Categoria bronze. Eu escolho quem vai comigo? Então, só posso escolher dois de vocês. A cópia do grande alquimista pode ser interessante. Quem mais quer vir? Ah, eu não escolho não. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Então, eu não faço as escolhas. Mas ele é o carinha, o... O fé que escolhe. Ô, louco, arena. Bom dia, povo de Brisk e de outras terras. Bem-vindos à Arena da Queda do Residente. Hoje é um dia muito especial, pois nosso novo desafiante vem acompanhado da poderosa monja lunar, que salvou nossa cidade da destruição total naquele dia fatídico. Não brinca! Dizem que ela respira embaixo d'água. É verdade. Aê! Ela é do vilarejo do carro? Não. E agora? Dêem as boas-vindas a Fer, o golem de vidro vivo e seus companheiros. Uhul! Fer, Fer, Fer. Eles vencerão na categoria bronze? Vamos descobrir. Olha, categoria bronze. Parece fácil. Nessa primeira luta deles, dêem as boas-vindas ao renomado implacável Abominável. Clã dos Caranguejos. Oba! Ah lá, mano. Ah, os caranguejinhos. São meus favoritos. E agora que a luta comece. Clã dos Caranguejos. Vamos lá. Ih, eu não dormi, cara. Eu não dormi. Caralho. Eu iniciei a arena com a vida baixa. Ah, cacete. Ah, eu ainda não aprendi a bloquear alguns ataques. Eu sou idiota. Aê, morreu dois já do clã dos caranguejinhos. Aê, ganhamos. Inacreditável. O clã dos caranguejos caiu por terra em tempo recorde. Fé, fé, fé. Olha lá, os caras torcendo. E agora eu lhes apresento diretamente das charnecas, os irmãos ultra bombásticos. Eita. Olha o tamanho do beijo dos caras. Essa vai ser boa. E agora que a luta comece. Ah, mais ou menos. Venelinho. Quem é que dá dano de trevas aqui? Acho que sou eu, né? O único. Boa, cancelei o ataque ali. Oh, Cacildes. Dano em área. Caramba, mano. Eu não peguei a sequência correta. Desgraça. Não morreu. Putz, essa habilidade dá dano, hein? Eu nunca consigo defender essa merda, cara. Vamos lá. Vamos deixar o combo alto pra próxima luta, né? Que talento! Os irmãos ultra bombásticos não tiveram a menor chance contra a Fê. O Fê vai subir de categoria rapidinho. Vamos escutar o anúncio. Nesta última luta de hoje. Vamos dar uma salva de palmas aos campeões da categoria bronze. Lá do bosque amaldiçoado. O grupo Gugu Gaiato. Ah lá, os zumbis. Caralho, ah lá. Ah lá, Michael Jackson. Meu amigo sabe fazer aquela pose. E agora que a luta comece. Ih, mano. Os combos não vão de um pro outro. Eu devia suspeitar. Beleza. Ok. 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 Aê, rapidinho, zumbis, cara. Eles conseguiram, minha gente. Eles venceram os campeões da categoria bronze. Fê, Fê, Fê. Vivas ao novo campeão de bronze. E assim encerramos o evento de hoje. Parabéns, Fê. Legal. Eita, caralho. Aí. Peraí que eu dei um alt-tab sem querer aqui. Vê se o OBS não tava travando. Aqui está seu prêmio por vencer na categoria bronze. Parabéns. Minério de safira. Porra. Tá todo mundo curado? Ah lá, mano. Ninguém se curou, não. É, encheram a vida, mas não encheram a mana. Deixa eu ver um negócio. Eu pensei que o OBS estivesse me trolando. Não tá, não. Vambora. Vamos lutar de novo. Categoria prata. Categoria prata. Que tal Zé e Serai? Claro. Não gosto muito desse tipo de entretenimento. Mas se é importante pra você, eu topo. Obrigado, Serai. Simboeira. Entrar na arena. Bom dia, povo de brisca e de outras terras. Bem-vindos à arena da queda do residente. Nosso mais novo iniciante, Fer. E o golem de vidro está de volta pra encarar a categoria de prata. Quase que minha dicção não foi, hein? Bora lá. Fer, Fer, Fer. Podem apostar que vocês verão um grande espetáculo. Pois desta vez ele vem acompanhado de ninguém menos do que o espadachim solar. Que ajudou a nos salvar do cataclismo. É verdade que ele pode se transformar em luz? Posso. Fer, Fer, Fer. Ah lá, mano. Aqui no cantinho do mapa. E Holande. A pirata tá ali vendo a gente. Pra começar. Dêem as boas-vindas a esse pessoal que desembarcou sei lá de onde. A patota pirata. Sinistro. E agora que a luta comece. Só morto vivo. Ahn... O que a gente faz aqui? Vamos lá. Vamos dar um dano duplo aqui. Filho da puta. Ahn... Seguinte. A Serai tem que desorientar alguém. No caso... Eu vou desorientar a do meio ali. Trovão. Ai, cacete. Eu não consegui defender. Ahn... Dano em área. Boa. Do meio morreu já. Desorienta. Eita, matou, velho. Caralho. Portovelada máxima. Beleza. Essa aqui a gente deu mole. Já começaram bem. Por essa, a patota pirata não esperava. Uhul. E agora, vamos prosseguir com os maiorais quando o assunto é arte da esgrima. Aplausos para o esquadrão dos exímios esgrimistas. Fudeu. Caralho, mano. Esquadrão dos exímios esgrimistas. Torço por eles. E eu pelo fé. E agora que a luta comece. Caracete. Vamos lá. Ahn... Eu vou curar a menina pra ela não apanhar. Filho da puta! Ele finge que vai dar o ataque três vezes e aí ele acerta a gente. É um desgraçado mesmo. Beleza. Quase morto. Cacete. Eu tô... Eu tô enferrujado, velho. Ô, porra. Tô enferrujado aqui. Eu tenho combo. Vou usar. Hum... Vamos dar o golpe X em geral. Porra! É quando o esqueleto faz o barulhinho que ele vai usar o ataque, né? Ah, eu posso curar os amiguinhos de uma luta pra outra, né? Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Beleza. É quando o esqueleto faz o barulhinho. Percebi. Quebrou o escudo desgraçado. Acho que acabou aqui. Vamos lá. Cotovelada. Cotovelada dá um dano bom. Vamos lá. Boa! Morreu. Um desempenho inédito. E assim chegamos à última luta do evento de hoje. Ah, chegou a vez da relojoeira. Shuuu. Como sempre, a campeã de prata está ocupada demais pra vir pessoalmente, mas criou uma nova invenção pra lutar por ela. Ela vai se ativar assim que tocar na areia. Estão prontos? Sim. Não estou ouvindo? Estão prontos? A plateia, mano. Muito foda. Vamos nessa, então. Eu lhes apresento o combatente da relojoeira nesse torneio. O defensor do título dela como campeã de prata. Que porra! Maluco! A abominação mecânica. Relojoeira! Relojoeira! É ainda maior do que o último. E agora que a luta comece. Meu amigo! Vamos lá! Ah, não deu! Beleza, ela me deu um puxão, desgraçada. Eu vou apanhar, não vou ter como impedir esse ataque, não. Chamou os amiguinhos! Filho da puta! Beleza, defendi. Vamos lá! Esmagada, vai pegar no meio e vai pegar nos outros dois. Cara, o dano é bem alto, né? Filho da puta! Não consegui defender de novo. Vou bater normal. Vamos lá! Combinhos! Droga! Ela vai usar a hora dos amigos. Não tem como impedir, não. Hora do caos! Maluco! Eu não sei como eu defendi isso aqui. Vamos lá! Sol arcano! Arcano! Filho da puta! Hora do lanche! Ela se curou! Caramba! Fia da mãe! Vamos bater normal. Pra gente poder ressar o... O Zéu quando precisar de mana, né? Cara, não consegui impedir. Será que eu consigo impedir esse ataque dela aqui com a rajada de adagas? Vamos lá! Ah! Que estranho, né? Por que que não vai? Vamos lá! Tá quase morrendo, aparentemente, ela. Tá quase morrendo. Será que o especialzão dá muito dano? Vamos lá! Esse especial é muito legal, né? É, deu bastante dano, mas não foi o suficiente. Hora dos amigos. Hora do caos? Fudeu! Tadinha da Serai! Resta ela! Ah! Me cura! Não consegui defender, cara! Ele sempre me puxa, esse desgraçado. Não tenho o que fazer. Sobrou o que agora? Ah! Consegui defender! Finalmente! Eu consegui defender! Ô, maluco! Não tem o que fazer aqui. Ah, vamos lá! O outro não tem ataque pra usar o meu... O bichão do meio. O ferro. Ei! Hora do lanche. Beleza. Menos mal. Sério, jogo. Tu não reconheceu o meu... O jogo não reconheceu o segundo ataque do Zayl como um cancelamento ali do negócio. Meu amigo! Fudeu! Vamos curar aqui, porque não vai ter como impedir isso, não. Hora dos amigos. Melhor ainda. Estamos safe por causa da habilidade do bicho. Defendido. Ótimo. Meu... Não vai ter como fazer nada aqui. Complicado, hein, jogo? Eu posso matar o bicho. Eu posso... Caralho! Vai dar merda isso aqui. Eu vou dar porrada no irmão. Não tem o que fazer aqui. Ah, morri. Eu quase morri, cara. Ele tá morrendo, relógio. Ah, morreu. Maluco! Que luta foda! Eles derrotaram a ominação mecânica? Quem poderia imaginar? O Fer é demais. Será que Fer continuará conquistando vitórias na categoria ouro? Vamos descobrir. E assim encerramos o evento de hoje. Parabéns, Fer. Cacete! Ganhei mais safira. Maluco! Maluco! Vamos lá. É a última categoria agora que falta. Será que a gente consegue? Quem ele vai levar, hein? Alcançamos a categoria ouro. Essa é a última. Zé ou Veloury? Gostaria que vocês me acompanhassem dessa vez. Claro. Sem problema, Fer. Haha, vamos nessa então. Maluco! Então esse é o final, né? Da arena. Vamos ver que merda que nos aguarda aqui. Esse boss foi difícil da categoria prata. Bom dia, povo de Brisk e de outras terras. Bem-vindos à arena da queda do residente. Aqui estamos nós, na categoria ouro. Alguém poderá deter Fer? Fer! 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 Isso é demais. E hoje ainda é meu aniversário. Ah lá, a tripula... Ah lá, a capitã... A Seray tá lá em cima. Pra começar o evento de hoje, eu lhes apresento direto da escaldante montanha do forno e das terras desconhecidas lá em cima. Insetão e coelhinhos maus? Que porra é essa? Essa eu quero ver. E agora que a luta comece. Meu amigo! Essa luta vai ser difícil, hein? Vamos dar um dano em área que todo mundo é fraco contra martelo, né? Puta merda! Golpe do solstício. Não sei como, mas cancelamos. Esmagada dando em área. O do meio já era. Loomerang. Morreu tudo. Outra vitória para Fer e seus amigos. Não parem! E agora, eis os próximos combatentes vindos de toda parte do mundo. Tenham as boas-vindas ao batalhão básico. Uhul! Eles não têm um curandeiro. E agora que a luta comece. Meu amigo! A porradaria vai estancar aqui. Vou focar o mago, né? Essa corujinha... Essa corujinha... Essa corujinha é um pesadelo, mano. Eu sempre apanho para essa corujinha. Eu sempre apanho para ela, cara. Mataram a porra do Zale. E agora? Ninguém morreu. Meu Deus do céu! Morreu todo mundo. Morreu! Caralho! Meu car... Eu não consigo bloquear o ataque de ninguém! Eu vou curar o cara aqui e morrer no próximo turno. É ridículo, cara. É ridículo, cara. Boa! Valery tá viva! Sempre um vai estar morto, né? Não adianta. Um vai estar sempre morto. Vamos usar o Loomerang aqui. Não vai dar dano nenhum, mas vamos lá. Puta merda! Tem que ter o Zale vivo, cara. Não! Já era! Se não tiver o Zale vivo, não ganho isso aqui, não. Ah, meu Deus do céu! Filho de uma puta! Boa! Levantou os dois! Cacete, cara! Não é possível! Vamos lá! Ah, beleza! Matou a... Ridículo, cara. Vamos farmar uns pontinhos. Vamos ressar ela com o cara aqui, né? Acho que a canção vai encher a vida dela toda, não vai? Pronto. Esfera. Pronto, acabou. O Fer conseguiu. Já sabe o que isso significa. Caramba! Isso é sério mesmo? Estamos na final da categoria Ouro. Chegou a hora da feira enfrentar não apenas o campeão de ouro, mas um campeão que vale ouro. Aquele que conta com peitorais inigualáveis, talento inigualável e carisma inigualável. Anda, tô quase surtando aqui. Nosso astro em ascensão poderá derrotar o campeão invicto? É o que vamos descobrir. Vem aqui, campeão dos campeões. Ouça a multidão clamar seu nome. Silgan, Silgan. Eita porra, o cara tem um... Caralho! Entrada triunfal! E agora? Que a luta comece! Maluco! Vou apanhar! Ele tem um canhão! Eu não tenho que combater o canhão, né? Eu vou botar escudo em todo mundo! Filho da mãe! Beleza, ele flexiona o músculo duas vezes antes de atacar. Tua olhada! Filho da puta! Não tenho o que fazer aqui, cara. Tô sem mana. Não tem como fazer... Vamos usar golpe do solstício pra encher... A mana dos personagens. Ok, consegui defender. Esse é um inimigo bem chato, né? Vamos lá. Vou usar só o combo normal aqui. Não vou buffar o combo, não. Vamos lá. Ah, defendi, otário. Se eu usasse o especial, hein? Vamos lá. Big Bang! Minha irmã, você tem muita vida. Caralho! Bala de canhão. Ah, não. Tô olhada. Cara, esse bicho não para de bater na gente. Olha só. Eu vou ter que usar o Zale aqui pra bater nele. Ah, merda. Eu não consegui ver a sombra. Ah, vamos ver o seguinte. Tá um ataque muito fodido aqui. Duzentão na fuça, otário. Morrer tu não quer, né? Caraca, cara. Vamos lá. Ah, tá morrendo. Taca a mão na barriga agora, né, otário? Vamos dar um dano nele. Será que eu consigo causar um dano maneiro aqui? Droga, faltou uma lua. Vai morrer, filha da puta. Tá em B ainda, maluco. Inacreditável. Eles conseguiram. Silguen foi derrotado. Fê, fé, fé. Eu ainda gosto mais do Silguen. Chegou a hora de nosso mais novo grupo enfrentar o desafio supremo. Serão capazes de vencer? Vamos descobrir na próxima vez. E assim encerramos o evento de hoje. Parabéns, Fê. Cacete, tem um desafio supremo. Categoria especial liberada. A grande batalha te aguarda na arena. Meu amigo. Aqui está seu prêmio. O que é isso? Quantos pontos de vida estão acima? De 50%? Ah, interessante. Mas isso é melhor do que o quê? Deixa eu ver. Isso é melhor do que o quê? Esse anel. Eu deveria usar no lugar do quê? Vou colocar aqui, misericórdia. Vou colocar no lugar do anel do mago do solstício. Vamos descansar com os personagens pra eles recuperarem vida? Tipo... Eu quero fazer a próxima luta full HP, mano. Com a vida cheia. Com a vida trincada. Com a vida toradaça. Vamos lá no... 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 No boteco lá descansar. Como é que era que dormia nessa merda aqui? Era aqui no cara, né? Do gordinho. Pronto. Vamos dar uma dormida aqui, cara. Pra gente conseguir... Pra gente conseguir enfrentar o bicho com tudo no máximo. Let's go! Vamos lá. Categoria especial. Não há limite pro grupo. Boa sorte. Maluco! Se não há limite pro grupo, significa que fudeu. Significa que... Essa é a luta mais difícil do jogo. Bom dia, povo de Brisk e de outras terras. Bem-vindos à Arena da Queda do Residente. Hoje não poderia ser mais especial. Nosso campeão em ascensão, Fer, decidiu tentar a categoria especial. Jura? Uau! Isso é legal demais. Isso é legal demais. Vou até matar serviço amanhã. É agora. Chegou o momento de encarar o desafio supremo. Todo mundo pronto para o grande espetáculo? Todo mundo pronto para o grande espetáculo? Sim! Bora lá! Então vamos trazê-lo aqui. O terror dos mares. O devorador de navios naufragados. O que é 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 o que é. Ué, olha a minha vida, galera. Eu dormi na estalagem e minha vida ficou... Esse jogo não gosta da gente. Vai, um baú? Puta merda. Vamos lá. Eu acho que ele não pode abrir o baú, né? Eu acho que se ele abrir o baú, fudeu. Eita, porra. Pera aí. Eu acho que o baú pode abrir. O que não pode acontecer é o chefão fazer alguma coisa com a gente. Tá bom o jogo. Beleza. O jogo é muito troll, cara. O jogo não reconheceu que eu usei a parada certa ali. Vamos impedir o chefão de fazer qualquer coisa, né? Os baús podem abrir. Vamos ver. Cura. Ok. Beleza. Os baús... A queda da bolha e cura. Ok. Tá bom. Entendi. Vamos dar um dano no baú aqui. Pra ele não curar mais. Nossa senhora. Olha isso. Eu poderia usar vários combos aqui. Eu vou trocar pra outra personagem aqui. Esse baú que cura eu não vou deixar atacar. É o que eu não vou deixar atacar. Vamos usar... Conflagração aqui. Dá aquele dano nojento no chefe e no baú ao mesmo tempo. Vamos lá. Não tem como. Cara, que... O hitbox do chefe é zoadaço, cara. O hitbox do chefe é ruim. Tu tenta usar a conflagração aqui dá merda. Vamos atrasar o máximo possível ele. Três turnos. Aquele outro ali já não vai dar pra atrasar. Fudeu. vamos fazer ele curar pouco. Ah, ele curou o baú? Haha. Vou bater aqui. Não sei o que ele vai fazer com essa habilidade. Estrondos. Meu amigo. Ok. Tomamos uma porrada do... Vou te dizer aqui, maluco. O dano foi foda. Ah... Eu acho que eu vou ter que usar o... O Loomerang aqui, né? Pra tentar cancelar pelo menos dois... Duas coisas. Porra! Ah, mano. É muito perto. Eu errei a merda do Loomerang aqui. Cadê... Cadê a grande águia? Vamos lá. Eles vão cur... Ela vai curar... Atrasar os inimigos e dar dano. Pena que o dano que ele vai dar não vai ser suficiente. Pronto. Atrasou todo mundo por bastante tempo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos bater em quem tem menos tempo, né? Ou combo. Pera aí. Vamos ao solo o Loomerang. Se a gente errar... Aí é complicado, né? Ah, é muito perigoso, cara. O solo o Loomerang é perigoso. É de perto o negócio. Big Bang Ataque. Vamos dar um dano em ar aqui. Acredito que o único que não possa atacar se a gente parar pra pensar é o baú desse lado aqui. O que cura. O resto, foda-se. Beleza. Ele curou pouquinho, né? Vamos dar um dano bom aqui? Um danão em área. Fudido. O trovão dá tão pouquíssimo dano que eu não tô nem aí, mano. Ah, vamos lá. Dano elevado a um único alvo. Dano arcana a um único alvo. Ricochete. O Loomerang é bom, mas eu tenho medo de eu falhar com o Loomerang. Solstício é legal. Vamos usar solstício no bicho aqui pra gente... Pronto. Matamos um baú. GG. Droga. A Suprema da Grande Águia não tá... Ah, será que tá sem... Ih, mano. Deixe-me pensar. Acho que eu vou só bater. Vamos lá. Pronto. Ele vai atacar. Não tem o que fazer. Alguém vai morrer aqui. O Zé provavelmente vai morrer. É, não tinha o que fazer, não. Soco e frasco. Dano elevado num único alvo. Vou mirar nele. Eu não sabia que era assim. Se eu soubesse que era assim, eu tinha impedido o ataque. Eu posso ressar, mas não pode ser com item, né? Vou usar a Suprema. Não tem por que não usar. Vou usar a Suprema de dano dela. Vou usar a Suprema de dano dela. Vamos arranjar daqui. É a única coisa que sobrou aqui. Ei, cacete. Vamos lá. Cotovelada vai bloquear já o ataque dele. Ahn... Cara, não vou ter como bloquear nada do que ele faz aqui. Ninguém bloqueia nada do que ele faz aqui. Ninguém, 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 ninguém. Ah, só o Lumerangue. Vamos lá. Eu tinha me esquecido. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu não acredito, cara. Meu amigo. Não tem como fazer só o Lumerangue de novo. Vai ter que ser só o Lumerangue, então. Estrondo. Estrondo. Quase. 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 especial pra usar a Grande Águia, né? Esse dano aqui, ele dá vários danos ou um só? Vamos ver. É, três danos. Ótimo. Não vai ter como usar a Grande Águia, não. Opa. Desorientei. Recessão. Dá pra bloquear só na porrada isso aqui? Vamos tirar a Serai. Qual que é o melhor combo? Será que o Conflagrar? Acho que o Conflagrar é o melhor combo. Vamos usar o Conflagrar aqui. Agora ele morre, galera. Filho de uma puta, cara. Vamos lá. Grande Águia. Grande Águia. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ele vai chamar mais um baú. Não, mega impacto. Porra, não deu pra defender. Cotovelada máxima. Beleza, ela causa dois danos. Vou só dar uma porrada. Não vou usar o Lumerangue, não. Ah, morreu, filha da puta. Ah lá, ficou pequenininho. Finalmente aconteceu, minha gente. Espere seu grupo, derrotaram o mestre da arena e quebraram o feitiço. Olhem o tamanho dele. Crustalion, enfim, está livre. Fê, Fê, Fê. Conseguimos. Parabéns, Fê. Como se sente? Ótimo. Por que Crustalion ficou tão pequeno? Ah, você tem algo pra me oferecer? Simulacro vítreo. Ele gosta de você. Oh. Os campeões viraram amigos. Que desfecho mais tocante. Crustalion decidiu acompanhar Fê, o Vespertini e acaba de ficar mais ador... Caralho, ele está com a gente aqui. Concluímos todos os desafios. Olha, ganhamos uma armadura nova, ó. Cacete doido. Vamos no Vespertini ver ele. Beleza. Não tem mais nenhuma side mission pra gente fazer, galera. Já... Eu não peguei todos os búzios, né? Vai ficar faltando um búzio. Provavelmente no castelo do Flashmancer vai ter o último dos búzios. Vamos sair da cidade e ver o Crustalion lá no Vespertini. Mas antes de encerrar, galera, tem uma... A última campeã de rodas pra gente derrotar. Que é a Relojoeira. Então vamos lá. Vamos no Vespertini ver como é que tá o bichinho lá. Que eu fiquei curioso e... Derrotar a última campeã de rodas. Vamos lá. Olha ele aqui! Crustalion está feliz da vida. Olha ele aqui! Ele ficou na... Ah, muito foda, mano. Beleza, agora a gente tem o Crustalion. Ótimo! Vamos arpar. Vamos arpar e vamos direto pro castelo. Vambora! É agora, galera! É agora! Vejo que você tem uma roda de platina e todos os seis heróis gostam do meu jogo. Então, se você quiser testar sua habilidade, posso reservar um tempo. Bora lá, Relojoeiro! Olha como é que são os bonequinhos dele! Ahn... Tá! Cara, ele ataca muito. Ele vai vir de mago... Ele vai vir de mago e arqueiro? Então eu vou de clérigo e... Peraí, peraí. Então eu vou vir de construtor... E cavaleiro! Porque eu vou apanhar de qualquer jeito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ok, eu vou apanhar muito aqui, cara Mago atacando duas vezes Caçador atacando por cima da muralha Vai ser complicado RNG do lado do inimigo Aí é complicado Nem quando eu consigo fazer muralha Eu tô seguro O caçador não vai conseguir me acertar Se eu tivesse com duas muralhinhas Eu tava fudido Ainda bem que eu peguei o construtor Ainda bem que eu tô com o Bob O construtor aqui Agora fudeu Agora o maguinho dá três Se eu tomar um só já era O cavaleiro até agora não atacou Olha, eu dou bastante dano com o cavaleiro, né O problema é o maguinho, cara O maguinho dá mais Vamos ver onde é que vai dar isso aqui Conseguimos 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 Ai Derrotamos a relojoeira, maluco Ô, ô, relojoeiro Hoje em dia você pode ser o que você quiser Acabou Você conseguiu Boa jogada Tome, você merece isto Ah lá, doido Acabou Ganhamos um martelo frágil Bom, eu tenho dois martelos frágeis Porque eu Eu fui lá no pescador e peguei com ele Esse martelo É isso, galera Caramba, derrotamos a vagabunda aqui Até o próximo episódio Onde a gente provavelmente vai estar zerando o jogo, né Fui 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 Tomei Tomei Tomei